Cheguei, gente! Tudo bem com vocês? Cara, vou começar um vlog, então se você gosta de vlog, já deixa o like, porque esse vlog nem ia sair, porque eu pensei assim, tava pensando muito em criar um outro canal pra gravar só os vlogs, acho que eu até falei isso com vocês, a minha plantinha atras divinas, vou atualizar vocês de tudo, e aí eu resolvi não criar outro canal, porque gente, eu sou muito atordoado, então se eu criar outro canal, não tô conseguindo dar conta nem desse daqui. Só já percebi que esse aqui, o engajamento pra vlog, infelizmente, não vai. Tipo, eu posto o vlog e demora uma semana pra ter 50 visualizações, 50. Agora se eu posto a atualização de WhatsApp, eu postei ontem um, já tem mais de 200 visualizações, entendeu? E querendo ou não, gente, é meu trabalho, mas ó, como vocês podem ver, estou na casa do meu irmão, São Paulo, acabei de chegar da rua, já vou contar pra vocês o que eu fiz na rua, bonita tá ali, ó, bonita, vou tentar gravar assim, ó, papo, eu postava direto, porque eu não vou ficar editando não, gente, porque depois no final, não é que eu vou fazer, tô fazendo de qualquer forma, tô gravando com muito carinho, que eu quero deixar registrado, e pra quem gosta de vlog, de mim, do Scooby, mas aquele negócio de ficar perdendo horas editando, eu não vou fazer mais, porque não tá compensando. Quem sabe um dia, né, os vlogs voltam aí, a gente investe. Enfim, vou começar mostrando pra vocês que eu fui no Pet Shop, ah tá, ai, gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, o que eu acabei de fazer? Ai, não posso mostrar o nome da escola? Perigoso, mulher. Ai, mostrei. Ai, gente, ninguém vai lá na escola não, né? Até porque eu não tenho dinheiro, vai querer me sequestrar por aqui. Ai, o que eu acabei de ganhar? Ai, uns cookies, sabe? Assados nutritivos balanceados, sabor original, adulto, pós-pequeno. Eu fui no Pet Shop, comprar ração pra bonita, gente, né, querendo meter, não, eu não apertei o pau, mas vocês sabem, né, cidade de grande, São Paulo, é diferente, comprei uma ração, Magnus, frangues cereais, acho que ele tá entendendo o que eu tô fazendo, falando, frangues cereais, R$7,00 o quino. Nem Minas tem, só que é aquela misturada, sabe? Que uma vez até a mulher me xingou, quando ela falou assim que eu dava ração com transgênicos pro meu cachorro e eu ficava comendo do bom e do melhor. R$7,99, olha, que bonitinha. O menino colocou no placo. Para, moço, deixa eu mostrar aqui, já vou te dar. Ai, aqui o barulho é assim, por enquanto, mas o futuro pertence a Deus. Então, ó, lá é cinco e pouco, mas não é de marca, não. Então, acredito que vai até melhorar aquela lagrimação do Scooby. Pera aí que eu vou bater no Scooby. Mentira, gente, não bati nele, não. Merece apanhar, merece, mas não bati. Aí, comprei areia, terra preta. Muito barato também. R$3,99. Acho que tem... Ah, dá pra não derramar. Cinco quilos de terra, ó. Vou mostrar pra vocês as plantinhas que eu trouxe. Eu queria ter e trago todas. mais, né? Como eu tô na casa alheia, eu não posso trazer. Aí eu deixei lá. Minha mãe falou que vai cuidar, né? Então, vai levar pra casa dela. Mais, ó, essa terra aqui, terra preta. E terra nobre para plantas, vasos, jardim. Facilita a dissolução. Ah, eu não sei o que que ela tem. Deixa eu ver. Composição. Terra vegetal vermelha. Ou seja, aquela... Aquela terra que eu tenho lá no fundo de casa, olha, eu paguei pela terra que eu tenho lá em casa. Próxima vez que eu falo em Minas, eu vou trazer terra. Terra vegetal marrom. Mas, enfim, baratinha, né? Já é a terra pronta. Ai, tô animado. Ah, então, não tem mais o que falar, né? Fui lá, fiz a matrícula do curso. Continuou a... Consegui a matrícula de graça. Era R$80 a matrícula, mas era só ter dia 16 de dezembro. Como eu não consegui vir antes, Eu saí de lá dia... Vinte e... Ai, meu pai. Acho que vinte e sete. Gente, tô perdido nos dias. Vinte e sete ou vinte e oito? É, acho que eu saí vinte e oito. Ou foi de vinte e sete. E... Aí, eu tinha conversado com ela, falei que eu tava mudando de estado. Ela falou, vem que a gente vê, né? Aí ela conseguiu fazer a matrícula gratuita, graças a Deus. O desconto da bolsa que eu ganhei continua R$204,00 por um ano. Depois, vai aumentar o valor do curso, mas a parcela continua a mesma, porque é a bolsa que eu consegui, né? Eu fiz o vestibular e tal. Por isso que eu tinha que, eu mesmo, vir fazer a matrícula. Porque foi prova e tal, lá no site controlado. Teve gente que até falou, ah, manda terceiros fazer. Aí, não pode. Porque é a bolsa. Tanto que eu esqueci de levar o RG, só que aí eu mostrei o RG digital. Mas eu vou ter que levar o RG digital, vou ter que levar um hemograma completo. Nossa, tem anos que eu não faço um hemograma, eu acho. Tô com medo. Mas não vai ser nada no meu pai, o bolou a E. Vai me proteger. E a carteirinha de vacinação, que eu esqueci, que eu nem sei. Ah, tá. Tá na minha pasta, que eu tenho aquela carteira de vacinação de quando a gente era neném, sabe? Tinha a azul e a vermelha. Não, a rosa pra menina, a azul para menino. Ah, gente, falei mais carrega do leite, né? Aí, ah, já falava pra vocês. Aí eu postei nos meus amigos que eu ia fazer faxina, gente. Faço faxina de boa na casa deles. Quem quiser que eu faça faxina. Aí todo mundo falou assim, ah, eles vão viajar, né? Mas quando voltar e tal, eles vão querer. Aí eu falei, ah, já arrasou. Porque no fundo do meu coração, assim, eu quero. Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, preciso de dinheiro. Ainda mais morando aqui em São Paulo. Gente, eu comprei 10 pães ontem, entendeu? 8 reais. Tem os lados positivos e os lados negativos, né? Não tô reclamando. Só tô registrando aqui pra eu ver depois e pra compartilhar com vocês, tá? E eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, preciso manter esse clube. Eu vou ter que alugar minha casa, né? Porque assim, meu irmão vai voltar, acho que é daqui a um mês. Então eu vou ficar um mês aqui de boinha. Mas aí tem as contas pra pagar. Enfim. E eu não queria um emprego registrado por conta de esse clube. Porque além de eu estudar, né? As 4 horas de curso, mais 8 horas trabalhando, eu ia ficar sozinho muito tempo. Aí eu não queria. Mas eu vim pro universo e o universo vai agir. Deixa eu mostrar pra vocês as plantinhas que eu trouxe. Não vou virar a câmera, gente, porque eu não vou editar, não. Então, ó, trouxe o pinhão roxo. Foi um presente, mas a pessoa veio aqui e não levou, vai ficar aqui pra mim. Aí eu trouxe a dona Padilha, tadinha que ela tá até... Ó. Já ficou vermelhinho aqui, ó. Aqui também. Aí tem um menino bem ali. Aqui tem uma janela. Aqui, ó, a claridade maravilhosa pra planta. Ai, tem um pichão picão. Mas tem um menino bem ali. Aí eu trouxe a dona Padilha. Aí essa daqui, ó, ela quebrou. Eu vou tirar e vou comer. E aí ela tá sofrida, tadinha, porque ela vem ali no ônibus, ó. Ela é amassada, coitada. Isso que eu coloquei em cima. Aí aqui eu coloquei a pedra de dona Padilha que eu achei lá na rua. Aí depois eu venho cuidar dela. Salve a minha mãe. E aí eu saí pra fazer a matrícula. Esse clube ficou lá na casinha com água. Comprei a ração. Antes dele sair a ração, o restinho que tinha. E ficou de boa. Não fez muito xixi. Também não tem problema fazer xixi, não. Mas não fez cocô. Aí, menina, eu vou fazer, ó. Eu trouxe. Coloquei aqui na água. Asa mel uca. Que ela pode ficar dentro de casa. Então aqui como não bate sol, pode ficar dentro de casa. Vou colocar... Ah, vou fazer de vaso. E trouxe o boldo. Que é o tapete de Oxalá que eu uso pra fazer banho. E pra mastigar quando eu tô com dor de estômago, dor de cabeça. É sete dores, na verdade. O nome. Aí, o que eu não poderia deixar de trazer. Agné. Gente, agné é... Agné, vocês sabem, né? Ela é babadeira. Tanto pra banho, como pra calmante. Acho que bonito tá com fuma. E aqui era uma... Nossa, sumiu. Tinha uma pimenta aqui. Essa pimenta tava junto com o boldo lá. Aí eu fiquei com dó de deixar ela lá e trouxe. Eu vou plantar. Espero que ela não morra. E aí eu mostro pra vocês o resultado final, tá? Deixa eu dar comida pra bonita. Eu não trouxe os potinhos. Porque eu esqueci. Preciso até mandar mensagem pro meu irmão. Pra ele ir lá jogar água fora que eu deixei no potinho pra não dar dengue. E aí eu tenho que... Ah, tá. Aí hoje eu tenho uma faxina pra fazer. Minha irmã me mandou mensagem perguntando se eu não queria fazer faxina na casa dela. E eu vou fazer faxina na casa dela. Arrasei, né, menina? Já é o dinheiro do hemograma. Nem sei quanto que é esse hemograma. Vou consultar. Ai, gente. Mas eu tô tão feliz. Aí a moça falou assim... Você tem disponibilidade de horário? Porque era só pra amanhã, né? A bolsa. Aí eu falei... Nossa, a bolsa se qualquer horário. E pra mim, se tiver a noite, é melhor ainda, né? Aqui é a noite. A noite pra precisar de alguma coisa. Deixar o escudo pra minha irmã. Ela tá aqui. Ela tá agora de dia. Vou dar aqui. Nossa, eu tô tão feliz com essa ração. Que é a ração de qualidade. Que eu tava preocupado com o olhinho de escudo. Que ele tá chorando e com a lágrima ácida. Aí eu vi na internet o que tem que é a ração. Como o escudo limitou o espaço dele. Eu vou dar agora a ração controlada. Se eu não me engano, são 300 gramas por dia. Porque senão ele vai ficar gordito. Não pode. Não pode. Vou mostrar ele pra vocês direitinho, gente. Deixa o like se vocês gostam. Foi o que eu falei. Tô postando mais mesmo pra deixar registrado. E porque eu quero compartilhar com vocês. E porque eu sei que tem... Que vocês gostam de vlog. Marcinha. Tia Milu. A Elizabeth. A Bruna. A Bia. É por isso, viu, gente. Então... Mas eu vou deixar registrado que é uma nova etapa. Aí eu tô fazendo assim, ó. Eu tô... Desculpa, ele já chegou. Fechixi em alguns lugares. Eu já limpei, né? Ó, fechixi aqui no tapete. No sofá. Ai, meu pai, meu irmão, vai... Aí eu vou colocar a comida aqui, ó. Primeiro eu vou limpar. Ah, esculpa. Esse é mais um motivo que eu preciso ter meu cantinho logo. Só que eu tô com medo, porque... Tô com medo de... Pou caramba. De alugar uma casa. E aí as visualizações não serem boas. E aí eu não consegui pagar o aluguel. Vou jogar aqui um. Nossa, minha mãe vai me matar. Gente do céu. Para! Você meijou no sofá! Quem mandou você meijar no sofá? Que horas que você meijou no sofá se você tava lá fora? Na hora que eu tava dormindo, né? Olha. Pior que agora ele vai vir aqui e vai se fregar. Peraí, gente. Sai daí, sai daí. Sai daí. Mas eu não vou deixar ele dentro, não. Porque ele não iria estragar as coisas do meu irmão. E aí ele conquistou com tanta... Sacrifício, tadinho. Nem ia sair de férias. Porque diz que tava apertado, mas aí Deus abençoa ele e foi. Não! Você tava muito terrível. O que é melhor você fazer xixi aqui no sofá? Ai, meu pai. Tomara que eu não fique fedendo. Não conta pra ninguém, não. Vem comer, Scooby. Vem comer. Vou pôr aqui, ó. Que aí ele não vai mijar. Aqui. E aí eu vou colocar uns... Uns recipientes com água. Vai comer a comida lá. Aqui. Come. Não vai comer por causa do cheiro, né? Ou não tá com fome? Ai, gente. É isso. Estou muito, muito, muito feliz. Ai, cansei. Vou tomar um café. E depois eu vou subir lá. A casa da minha irmã aqui. Já subo, faço a faxina. Fica horrível. Eu tenho que ir no shopping trocar um presente. E vou ver se eu gravo pra vocês. Como eu não vou editar esse vídeo, eu só... Posto no YouTube e excluo. Já libera a memória. Nossa, que luz horrível. Deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo. Tchau, obrigado. Nossa, meu nariz, ó. Gente, minha meta de vida é fazer igual a Bruna Diniz fez. Procurei Bruna Diniz. Fazer o nariz. Ficou incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau.